Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui um delicioso bolo de flocão com milho que fica uma delícia, fica sensacional. Para essa receita, pessoal, nós vamos usar duas xícaras e meia de 250 ml, umedecida com uma xícara de água. Vamos usar também três ovos, uma lata de milho com a água, uma xícara e meia de açúcar, um vidro de leite de coco, duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma colher de sopa de fermento em pó e uma colher de café de sal. Pessoal, o modo de preparo, você pode preparar já e ir jogando os ingredientes aqui e bater ou você pode estar batendo no liquidificador. Por conta do milho, você pode, se você não quiser bater todo o bolo no liquidificador, você pode estar batendo apenas o milho, o ovo e o leite de coco e o açúcar. E aí, depois, você joga a mistura aqui na sua massa. Mas, eu vou bater tudo no liquidificador, mas ele pode ser batido à mão. Então, dando início aqui a nossa receita, já vamos colocar aqui o nosso ovo, o nosso ovo, o nosso ovo, o nosso açúcar, a nossa lata de milho com a água, o nosso vidrinho de leite de coco. Vamos colocar também aqui a nossa pitadinha de sal. Já coloquei também aqui a nossa manteiga, pessoal. E agora eu vou bater tudo isso muito bem. Agora, pessoal, que eu já bati tudo muito bem, agora nós vamos colocar aqui o nosso flocão de milho. Pessoal, eu decidi que não vou colocar o flocão no liquidificador, que eu acho que vai ficar muito pesado. Então, eu vou dispor a massa aqui, ó. Dispor aqui a mistura do liquidificador aqui na nossa massa e vou mexer isso aqui tudo muito bem. E olha aqui, pessoal, como é fácil fazer esse bolo. E aqui agora, por último, nós vamos colocar o nosso fermento em pó. Pessoal, eu vou colocar também mais um ingrediente aqui, mas é totalmente opcional. É porque eu gosto, eu vou colocar aqui um pouco de coco ralado. Não é necessário você colocar na receita se você não quiser ou não gostar. Eu tô colocando porque eu gosto, mas ele, se você não quiser colocar, não precisa. É totalmente opcional. Esse espontinho preto aqui é do coco, tá? Porque o meu coco é um coco in natura. Eu comprei o coco e ralei com a casca, porque eu gosto. E congelei pra poder estar usando nas minhas receitas. E agora eu vou colocar na minha forno untada e enfarinhada. E vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Aproximadamente 30 minutos, ou até que enfiar o palito, ele saia limpo. Nosso bolo, ele já assou, já ficou pronto. E agora eu vou... Ele tá muito quente, acabei de tirar do forno. Vou desenformar e vou mostrar o resultado pra vocês. E aqui eu desenformei, pessoal. Confesso que estava com um pouco de medo de quebrar o nosso bolo, porque ele está bastante quente. Eu acabei de tirar do forno, mas eu desenformei sem dificuldade nenhuma. Ficou muito bom. Agora eu vou cortar um pedaço. Cortei. E olha aqui, pessoal, como que ele tá por dentro. Olha aqui, ó. Eu sei que deve estar delicioso. Agora eu vou experimentar e falar pra vocês. Agora vamos lá? A hora da verdade? Delicioso e bastante quente. E olha, pessoal, o bolo, ó, fica fofinho. Nossa, fica muito gostoso. Fica bem úmido, parecendo até mesmo uma pamonha. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!